Muito boa tarde, estamos então de regresso e agora para o Porque Sim Não É Resposta, onde falamos todos os dias com o Eduardo Sá. Eduardo, muito bem-vindo, está connosco também o Ricardo Conceição, para esta conversa que olha para um tema que cria sempre divisões lá em casa, escolher um curso superior. Daqui a pouco já vamos escutar algumas questões dos nossos ouvintes. Também podem participar com questões para o Eduardo Sá, gravem-nas pelo WhatsApp para o nosso número 917698051, 917698051. Eu por acaso estava aqui a tentar lembrar-me como é que foi, no meu caso, escolher um curso. Não me lembro que tenha sido assim muito difícil, mas de facto conheço casos onde isto criou tensões familiares, não é? É isto que estamos a olhar hoje, como é que se escolhe um curso, como é que se diz aos pais que não queremos seguir, às vezes havia aqueles que gostavam que seguíssemos. Com... Muitas vezes não se diz. Sinceridade. Ou assume-se. Na verdade, muitas vezes não se diz. Às vezes guarda-se para a última da hora e à boca das urnas, quando já não há grande hipótese de fazer marcha atrás, apresenta-se o facto consumado, nem que seja à boleia de uma desculpa do género, que agora já não é possível, ou enganei-me no código. Mas é difícil, porque a pressão sobre os adolescentes é tremenda. E os pais, por mais que digam que só querem que os filhos sejam felizes... Essa é a frase com isso, não é? É assim, claro. Mas depois de chegar à hora da verdade, não é bem assim. E portanto, quando os filhos chegam lá com um curso que os pais entendem como mais ou menos esotérico, evidentemente que as coisas correm um bocadinho mal e dão origem a umas confusões das grandes lá em casa. Eu percebo a expectativa dos pais, um curso superior é um desafio muito grande na vida, marca um caminho, queiramos ou não, e os pais têm a ânsia de que os filhos encontrem uma formação universitária que lhes dê, neste caso, empregabilidade e, portanto, muito rapidamente mal acabem o curso de preferência e autonomia financeira, o que nos tempos que correm talvez não seja tão simples como pode parecer. Eu acho que há duas questões, sempre que os pais têm, a propósito dessa frase clichê, eu só quero é que ele seja feliz e a outra é eu não quero que ele siga a minha profissão porque é muito dura. Também se ouve muito esta... Mas, ouça, eu na noite de manhã estava a falar com uma pessoa que me dizia exatamente o mesmo. Então, e o seu filho está a estudar o quê? Ele dizia, está a estudar a psicologia, mas é uma coisa que me deixa muito triste, era por coincidência uma psicóloga. E eu passo a vida a escutar isto nas mais diversas profissões do género. Tudo menos seguir a profissão da mãe ou do pai. E isso dá-me um... Eu acho avisado. É um pouco isto. Mas isso dá-me uma volta na cabeça que não estava a ver. Porque eu percebo que os pais queiram proteger os filhos de, enfim, de muitas arestas, assim, assim, que foram acumulando, enquanto profissionais de uma determinada área, mas não é propriamente, enfim, uma imagem de marca, que a mãe, eu e o pai não sejam propriamente as pessoas mais convictas, mais apaixonadas, mais determinadas daquilo que fazem e, portanto, sejam assim tão vencidas pela vida que digam tudo menos igual a mim o que... Mas, Eduardo, quando estou a dizer isso, não estão secretamente a alimentar a esperança que, sim, siga aquela carreira. Pois é, é verdade. Não é assim. Às vezes, naquela expectativa muito secreta de só porque... Psicologia invertida. Sim, só para me chatear, de certeza, que ele vai escolher isto e pronto. Mas não é isso que acontece. Porque, às vezes, é natural, acontece, por exemplo, todos os trabalhos são absorventes, não é? Mas, por exemplo, vemos isso na classe dos jornalistas. Há muitos filhos de jornalistas. Os pais pensam, por amor de Deus, jornalismo não. Mas há muitos filhos de jornalistas que querem ir para jornalismo porque vivem naquela realidade, vivem nas redações quando são pequenos, quando os pais os vão buscar à escola. Ricardo, é porque também tem ali um lado apaixonado dos pais que eles vão buscar. E, portanto, eu acho muito bonito que depois tenha que ser assim, já é outra história. Mas acho muito bonito quando os filhos veem uma mãe ou um pai convictamente apaixonados por aquilo que fazem, por mais que os pais os tentem dissuadir e digam não, por aqui não, é quase mais um incentivo para que eles digam agora ninguém me para. Afastem as crianças das relações, por favor. E desses sítios estranhos onde as pessoas trabalham e se divertem com aquilo que fazem. Mas a tendência não é essa. Agora, o que a mim preocupa muito nestas circunstâncias é que nós temos um sistema que depois faz com que por centésimas, por uma centésima, se enviessem muitas escolhas e se façam escolhas de conveniência porque a determinada altura tem-se aquele dilema do género ou fica um ano a levantar as notas ou vai escolher ali um curso ao lado na expectativa de mais tarde, passado um ano, dar o salto para aquilo que de facto quer. Às vezes não acontece nada assim. Faz-se o primeiro ano desse curso não porque esteja apaixonado por ele, mas porque sejamos razoáveis. Quem entra na universidade já tem uma tal embalagem destas coisas que se calhar bem vistas nestas situações acaba por fazer qualquer curso e depois basicamente é só fazer mais um segundo e um terceiro ano e já tem uma licenciatura e assim se criam muitos casamentos de conveniência que depois correm muito mal. Há um casamento de conveniência neste aspecto que eu vou contar aqui. Eu conheço uma pessoa que tinha o sonho de ser piloto de aviões e inscreveu-se por engano na pilotagem naval na escola do Infante D. Henrique ali em Passo de Arcos e fez o curso até ao fim e é feliz e ganha muito dinheiro nessa profissão. Eu ia-te perguntar se estava distraído e só depois é que percebeu que eram barcos. Eu lembrei-me porque o Eduardo falou nisto dos códigos. Há foi um erro de código na inscrição. Também acontecem casos assim e acabou bem. Neste caso acabou bem. Mas eu tinha aqui uma pergunta de uma ouvinte que me parece pertinente precisamente no que estamos a falar. Ela não se quis identificar, mas deixou aqui esta pergunta para o Eduardo Sá. Olá, boa tarde. Eu prefiro não dizer o meu nome, mas estou num curso que não gosto e não sei como contar aos meus pais. O que é que eu posso fazer? É este o medo também de desiludir, entre aspas, os pais? Também, também. Até porque um curso é um investimento muito caro e, portanto, os filhos têm a noção daquilo que está em jogo nestas circunstâncias e são pessoas responsáveis. E às vezes são tão responsáveis que adiam não só um ano, às vezes adiam dois, às vezes adiam até mais para darem essa notícia. Mas se eu pudesse recomendar alguma coisa a esta nossa ouvinte, eu recomendaria que o dia 31 de julho, é hoje, não é? Fosse o dia escolhido para falar a sério acerca de tudo isto. Porque isto tem consequências trágicas, absolutamente trágicas, porque faz diferença, muita diferença quando nós estamos a estudar qualquer coisa que tem a nossa cara e que depois vamos desenvolver isso nas diversas áreas que nos fazem crescer e crescer e crescer, e a determinada altura nos entusiasmarmos tanto por aquilo que fazemos que quase parece que nos pagam para nós nos divertirmos ou termos um trabalho e termos com ele uma relação cinzenta e cisuda que depois acaba por ter consequências trágicas ao longo do crescimento, até por isto. Porque se nós fizermos as contas a que um mestrado, fazendo as contas ao que é habitual, termina ali por volta dos 24, 25 anos, as pessoas têm 50 anos, cinquenta anos para trabalhar numa área que se não for aquilo que tenha a sua cara vai ter consequências desastrosas. Não só pode ter. Quem está a começar agora se calhar vai ter sessenta anos ou setenta. Não sabemos, não é? São outras contas. Mas é um bom sinal em termos de esperança de vida. Exatamente. Eduardo, e até que ponto é que os pais nessas escolhas que fazem para os filhos estão a projetar neles aquilo que eles gostariam de ser? Mil vezes. Mil vezes. Mil vezes e eu não acho que seja por mal. Antes, pelo contrário. Quando os pais guardam para os filhos os seus melhores sonhos estão a ser bons pais. O dramático desta questão é que há tantos filhos que sentem isso mesmo quando os pais não o apresentam de forma declarada que seguem um determinado caminho assumem uma determinada profissão e há muitas situações onde finalmente quando o pai morre se foi ele que teve aquela preponderância toda nessa escolha as pessoas tentam reorientar e ir à procura de qualquer coisa que eram os seus sonhos e que não tiveram coragem a coragem de o desiludir até aí. São atitudes bondosas mas não são muito prudentes e não são muito razoáveis quando os pais percebem isso tudo e no fundo secretamente vão ficando contentes sem ponderar os custos que estas coisas têm. Estamos aqui a falar desta decisão de um custo superior e do papel que os pais têm se ele é importante ou não tanto se devem ou não meter neste assunto. mas podíamos também pensar aqui numa questão que é trazida pela Madalena Lourenço outra das ouvintes que nos deixou aqui uma pergunta para o Eduardo Sá. Boa tarde o meu nome é Madalena Lourenço e eu sigo o curso onde estava para fazer um gap year no entanto eu continuo um bocadinho indecisa e ansiosa porque não sei que curso devo escolher a seguir acha que toda a gente devia tirar uma licenciatura? Esta é outra questão e se ele não quiser tirar um curso superior? Não vejo que as pessoas tenham que tirar uma licenciatura a função da escolaridade obrigatória é dar um corpo de conhecimentos que seja tão versátil que depois as pessoas possam seguir pelos caminhos que entendem às vezes cria-se a ideia que a escolaridade obrigatória tem que desencadear invariavelmente uma formação universitária o que não é de facto bem em si agora eu tenho medo destas pausas que são cada vez mais uma tendência do momento e estas pausas não têm tanto a ver com os adolescentes à procura de experiência de vida os adolescentes à procura de viagens e de histórias que possam de facto moldar a sua personalidade e fazê-las crescer às vezes este gap year tem uma finalidade que é chutar para um bocadinho mais tarde uma decisão que num determinado momento acaba por ser muito difícil de assumir eu também acho que os adolescentes sabem muito bem aquilo que querem eles sabem quando se vestem sabem quando escolhem um telemóvel sabem muito bem aquilo que querem e quando se põem nesta postura do género estou demasiado indeciso a ponto de se calhar adiar por um ano aquilo que eu quero fazer no fundo estão a fazê-lo porque talvez reconheçam que o sonho que teriam não é excluível à luz das médias que entretanto conseguiram e é nestas circunstâncias que eu acho que os pais podem ter um peso muito importante o mundo hoje é mais pequenino a Europa é muito pequenina as ofertas dentro dos espaços europeus são muito mais versáteis do que pode parecer nem sempre são mais caras como às vezes os pais imaginam e portanto entre um adolescente estar um ano ou dois à espera para entrar na área de estudo que era dos seus sonhos ou de repente tirar um curso só porque se tem de tirar um curso antes vê-los esperar porque diz-me a experiência quando estes alunos entram na universidade mesmo depois de estarem um ano ou dois ou três a tentarem aquele curso e só aquele quando o atingem vão com tais ganas que depois se tornam inimitáveis e imparáveis e portanto a espera valeu a pena Nós estivemos aqui ainda há pouco tempo numa conversa ao final da tarde o Martim Sousa Tavares contou uma história engraçadíssima estava na Nova era aluno de comunicação social e ao lado estava a decorrer uma aula do curso de ciências musicais e ele estava entediado na aula de ciências da comunicação onde ele estava e decidiu mudar de sala e hoje é maestro Resultou também Resultou Pois, pois, pois mas eu acho que às vezes os pais nem sempre têm toda aquela versatilidade que neste caso a Laurinda e o Miguel terão tido Exatamente E portanto nessas circunstâncias é difícil é muito difícil para os adolescentes a determinada altura irem a jogo até por isto porque depois um primeiro ano de um curso qualquer não é um passeio é outro campeonato completamente diferente eles vêm habituados a ter notas muito altas mais altas do que porventura deviam ter é um campeonato nacional com tudo o que se tem de diferente e portanto às vezes é aquele impacto inicial que os faz ter a noção de que porque têm notas muito baixas num primeiro ano não dão para aquilo e fazem com que depois saltitem e saltitem e saltitem portanto também há este saltitar que às vezes nem sempre tem a ver com uma indecisão tem a ver com a consciência de que se gosta muito de ter sucesso e que de repente se foi atropelado por uma onda de insucessos sem perceber muito bem por onde ela começou mas tudo começa com a escolha e quando a escolha tem muito a ver com a cara dos nossos filhos tem muito mais probabilidade deles depois apanharem a onda e de repente serem felizes naquilo que fazem e lhe darem saída exatamente muito obrigado é o Eduardo Sá que está todos os dias na tarde em direto com porque sim não é a resposta amanhã vai regressar com outro tema e podem sempre deixar as vossas questões através do nosso número de whatsapp 917698051 e também podem ouvir este espaço do Eduardo Sá sempre que quiserem no nosso site em observador.pt até amanhã Eduardo até amanhã